Oi gente, voltei! Vou fazer escondidinho de banana que fica uma delícia! Eu vou usar 11 bananas nanicas, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de água, para o creme 700 ml de leite, 5 colheres de sopa de amido de milho, 1 caixinha de leite condensado, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga. Aproveitando, vou mandar um beijo para Maria Delourdes Gregório. Beijos! Vou começar fazendo uma calda aqui com a xícara de açúcar. Vou esperar o açúcar derreter, depois eu coloco a meia xícara de água. Derreteu todo o açúcar aqui, agora eu vou colocar aqui a meia xícara de água. Já derreteu aqui a minha calda, agora eu vou colocar aqui as bananas, tá? Vocês não deixam a calda endurecer, tem que colocar nela molinha assim mesmo, tá? Gente, para vocês que são novos aqui no canal, que estão chegando agora, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para vocês receberem as notificações de cada vídeo que eu colocar. Vou deixar aqui por um minutinho, tá gente? Não precisa estar mexendo, tá bom? Pode deixar assim, tá? Eu vou deixar aqui por um minutinho para dar uma leve cozinhada da banana, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Já se passar um minuto, eu vou desligar o fogo, vou deixar aqui reservado e vou fazer o creme. Vou colocando aqui as 700 ml de leite e vou colocar as 5 colheres de sopa de amido de milho. Primeiro eu vou dissolver bem aqui. Depois que dissolveu bem o amido, eu vou ligar o fogo, vou colocar aqui uma colher de margarina ou manteiga e vou colocar a caixinha de leite condensado. Coloquei todo o leite condensado, vou ficar mexendo sempre aqui, tá? Com fogo baixo. Quando virar um creme, eu volto para mostrar para vocês. Meu creme já está no ponto, olha só, gente, que delícia, como ele já está grossinho, tá? O ponto é esse aqui. Tem que estar sempre mexendo, não pode parar de mexer, tá? Sempre mexendo com fogo baixo. Agora eu vou desligar o fogo aqui, eu vou deixar subir a fervura aqui para vocês verem. Tá vendo? Já está no ponto certo, vou desligar e vou fazer a minha montagem do escondidinho. Vou primeiro colocar aqui a banana e agora eu vou colocar aqui o creme, tá? Pronto. Agora eu vou deixar aqui esfriando, depois eu vou colocar um plástico filme por cima e vou levar na geladeira para gelar e ficar bem geladinho. Depois eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá? Minha sobremesa já está geladinha. Eu vou tirar aqui o plástico filme e vou partir aqui um pedacinho para vocês verem. Olha só, que delícia que fica. É muito gostosa, muito saborosa. Demais mesmo, olha só. Que delícia. Fica muito gostoso, muito saboroso esse escondidinho de banana. Olha só, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. Olha só, que delícia. Um delicioso, bom demais mesmo. Fica muito gostoso, muito saboroso. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti